29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Música Vou conferir para começar, levar lá para o sul para começar as modernagens, né? Primeiro lá vai aonde? O Barga O Barga, ó! Acabar de baixar a frente, colocar o para-choque, está faltando, nos tanques paralelos, colocar os tanques, lá em Curitiba colocar as rodas de iluminio. É, eu estou querendo pintar de preto o para-choque, eu vou virar a câmera aqui para vocês verem. Já que está faltando a capa do para-choque, nós vamos pintar isso aí de preto, para ficar com preto. Eu sei que combina muito com o chassi, com os para-lama, mas eu quero diferenciar. Fazer a dar pra vocês verem o brilho que o caminhão está dando, hein? Olha que bacana! Passando massa aí, o caminhão está todo amarelado. Aqui a porta está branca agora. Aí. Olha aí pra vocês verem. Onde tem tinta? Essa porta aqui é a única coisa que está mais odiada, aquela que tem uma esmarrada aí. Cacetada! É, deixou aberto aí o cara deu ré aqui com outra carreta aqui. Mas olha aqui, eu vou filmar do lado de lá para vocês verem. Está dando brilho, está dando brilho, está de noite. Olha aí para vocês verem. Olha aí para vocês verem. Mostrar tipo aqui sim que vocês vão ver. Daqui para lá eu não fiz não. Olha aí, olha. Vou mostrar tipo aqui sim para vocês verem a diferença. Olha aqui, amarelado, olha. Está vendo? Olha lá para vocês verem. Aqui amarelado e lá. Olha aí para vocês verem. De cá não tem brilho, olha. Avança o coelhinho aí. Está vendo aqui? Está toda amarelada. Olha aí, a traseira já foi toda polida. Tinha a escada aqui, tirou no vídeo de trás. Esse aqui não quis sair de jeito nenhum, galera. É uma cola que eles passaram aí para o rastreador que tinha. Mas olha o brilho aí da traseira já, velho. Outro naipe. Começando a tirar as grachaiadas tudo que tinha. Olha aí. A quinta roda já ficou. Vai ficar melhor ainda, hein. Vai lá em cima, mas vai no grau. Eu tirei isso. Vem, mas no grau. Para vocês verem a porta do lado de cá aqui, olha. As marchas. Olha aqui, olha. Olha aí, galera. Vou ligar o flash que vai dar para ver viola. Olha vocês verem a porta de cá. Agora deu para ver, olha. Olha aqui para vocês verem. Os dois para lá, mas está cheio de pôr do vídeo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aqui, olha. Olha para vocês verem. Aqui para vocês verem. Olha aí. Já lavou o caminhão hoje, hein. Olha aqui. Agora eu vou mostrar do lado de lá para vocês. Agora vai dar para ver melhor a síndrome assim. Liguei o flash, olha. Olha do lado de cá que foi feito, olha. Eita carro doido. Olha aí. Vai melhorar, né. Lindo e maravilhoso não tem como não, né. Olha aí. Já está brilhando. Em vista da porta de lá e essa de cá que eu desmanchei tudo, hein. Olha aí. Onde tem tinta é branca agora, né. É enferrujado mesmo. Olha, mano. Como eu disse, aqui foi dado uma ré. Vamos ver como é fazer. Para vocês verem. Olha aí. Onde que eu alcancei a estopa foi feita, olha. Olha aí. Olha aí. A diferença é da de lá. Olha aí. Eita, vai estar ficando bom, hein. Olha. Olha. Tem vontade de engatar ela, não? Dá, ué. Pode dar uma carona. Eu fundo ela, velho. Meu pé. Olha. Ela vai ficando no grau. O Zói pegou o Zói? O Zói, o Zói te pegou. O Zói, o Zói te pegou? Eu tenho estilete, Zói. O Zói, o Zói te pegou? Ainda não. Hã? Mas se fosse aquela mulher gostosa, eu queria. Que mulher? Ah, aquela policial federal que o povo estava jogando nos grupos ontem? Olha, pega essa peça aí, viu? É, Zói. Joga aí, vamos, então. Tá travando, Zói? 35 dias, 35 anos que eu estar aqui. Essa película? Bota, Zói. O Gustavinho tá estranhando como é que ficou sem película. Olha. Olha lá. Olha o PH da loja, galera. Hã? É isso aí. Ficou doido, tá bom? Galerinha, se liga só nessa nave. Sem película, velho. Que doido. Chama! Eita, carro doido! Quem vai é ela, tá? Só que ela é curta, né? Mas se pisar aqui, quem vai é ela. Cê é doido. Chama! Painelzão de avião, pensa num painel. Massa! Vou ligar o flash aí pra galera ver. Olha o emolado tá original. Cadê o flash, meu Deus? Desligou sozinho. Olha os botas. Aí, rapaziada. Mostra pra vocês aí como é que ficou o caminhão. Pra finalizar o videozinho, né? Como é que tá ficando. Ligamos os milhos aí de baixo aí, ó. Os milhos aí que ficam perto do chão. Se tivesse com a capa do para-choque, o fichão tava encostado no chão, ó. Sem película agora, né? Olha aí. Gustavo, hein. Abre aqui a trem lá atrás ali, ó. A pintura já que ficou. É, velho. Mas tava faltando dó, né, Diney? Né, Diney? Chama! Esperando o Chiquinho trazendo a Dodge pra mim ali. Ô, Gustavo, hein. Não tá funcionando. É o farolete. Farolete, Zé. Tá funcionando. Calma que estamos em loading. Estamos em loading. Quem amada? É isso mesmo. Acho que aqui é mais não, cunhão que botou tudo novo. Cunhão, ô. Ó o brilho cá. Agora. Essa película ficou doido. Ficou doido. Bitola doida do Brasil, eu te disse, galerinha. É não. Era pra um cabra ali. É isso mesmo. Onde eu tô muito doido. Onde eu tô muito doido. Eu não me controlo. Rapaziada, tá isso aí. Finalizar mais um vídeozinho do canal. Vai ter visita. Vai ter visita? Vai ter visita. Eita desgrama. É. 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 Solteiro é bom, né. Vai ali buscar uma mocinha. Eu vou te contar. Já foi a minha fase. Na época. Rapaziada, é isso aí. Finalizar mais um vídeozinho pro canal. Espero que todo mundo tenha gostado. Não lembro nem o que eu gravei. Tem uns doidinhos que eu gravei já. Eu botei pra finalizar aqui. Mas é isso aí. O que vale a intenção. Gravei aí pra vocês. É. Vou mostrar pra vocês tudo que a gente vai fazer aí. Esperando transferir. Igual eu falei pra vocês por mais uma vez. Pra gente começar os projetos de verdade aí, né. Levar lá pra São Marcos. E vamos. Restaurar doidona aí. Colocar o top line. Os trenzinho. As rodinhas. Os tanquezinho. E assim vai. Se Deus quiser ele quer. E tá aberta a parceria aí, galera. Se alguém quiser. Fazer parceria. Pra gente divulgar o nome da sua empresa. O que é de 103 aí. Tá aberto aí. Tamo junto. Então até o próximo vídeo. Papai de São Paulo. Sobendo só cada um. É nóis.